Continuando nossos estudos, reflexões, sobre o reino humano, o diabólico contra o reino divino. Queremos compreender o que Jesus quer nos dizer, referente ao amor próprio que nos cega. O que nós pensamos em relação a nós? Como é a nossa vida? Quando nós, tudo o que fazemos, sempre tem algum sentimento de algum interesse próprio, algo para garantia de um prêmio, de uma recompensa para nós. Neste capítulo que nós vamos ver em 388, o irmão Zelotes foi encarregado por Jesus para seguir de Betânia para Jerusalém. E ele pede para Jesus mandar alguém com ele. E quem? O único que se manifesta é Iscariote. Ele diz, iremos a Betânia e depois subirei de novo até Criote, e lá nos encontraremos, diz entusiasmado Iscariotes. Os outros, ao contrário, esperando como estavam ter escolhidos para aquela viagem que os separaria do mestre, não estavam tão entusiasmados. Jesus fica pensando e ao pensar olha para Judas, e Judas insiste, sim, mestre, fala que sim, há-lhe esta alegria. E Jesus diz, és o menos preparado de todos, Judas, para irem a Jerusalém. Por que, senhor? Eu conheço-lhe melhor que todos? E é justamente por isso. Jerusalém não só é conhecida por ti, mas ela penetra em ti mais do que em qualquer outro. Mestre, eu te dou minha palavra, diz ele, que não pararei em Jerusalém, e por minha vontade não verei ninguém de Israel. Mas deixa-me ir. Eu esperarei então em Criote. E não parás pressão para que me prestem honras humanas? Não, mestre, eu prometo. Jesus continua a pensar. Por que, mestre, estás hesitando tanto? Será que desconfias tanto de mim? Jesus diz, tu és fraco, Judas. E afastando-te da força, cais? Estás tendo bom já há algum tempo. Por que queres ir perturbar-te depois de dar-me desgostos? Mas não, mestre, eu não quero tais coisas. Um dia, certamente, eu deveria ficar sem ti. E então, como farei se não tiver me preparado? Então tá, vai com Tiago, meu irmão. Os outros respiram aliviados. Tiago suspira por ter que partir, mas docemente diz, sim, meu senhor, abençoa-nos e partiremos. Se não fazer lotes, que foi realmente quem foi junto, fica com dó e diz, mestre, os pais de boa vontade se substituem pelos seus filhos para dar-lhes uma alegria. Este, eu tomei por filho, junto com Judas. O tempo passou, mas o meu pensamento continua o mesmo. Atende ao meu pedido. Manda-me, como Judas disse, não. Eu sou velho, mas sou resistente, como um jovem, e Judas não precisará queixar-se de mim. Jesus diz, não é justo que tu te sacrifiques afastando-te do mestre. Não é Jesus, não. Tiago diz, é o teu. Judas de Alpeu e Tiago de Alpeu são considerados por Sema Zelote como filhos dele. E o Tiago diz para Zelote, não, não, não é justo que te sacrifiques para ficando longe do mestre. E o outro diz, o sofrimento se tempera com a alegria de deixar-te em companhia do mestre, contar-me-ás depois o que fizeste. Por outro lado, eu vou de boa vontade para Betânia, termina Sema Zelote, como querendo diminuir o valor de sua fé. e Jesus decide. Então, vão os dois, Sema Zelote e Judas. Depois que todos se afastaram, Jesus segura as mãos de Judas e fala cara a cara. Fica parecendo que ele quer transmitir-lhe o seu pensamento e sugestioná-lo até que Judas não possa mais ter outros pensamentos que não sejam aqueles que Jesus quer. Ele diz, Judas, não faças mal a ti mesmo. Não te faças mal, meu Judas. Não é verdade que não te sentes mais calmo e feliz e livre daquelas sanguessugas da pior parte do teu eu humano, que é uma isca que Satanás está usando tão facilmente e o mundo também? Sim, é assim. Que te sentes? Pois bem, trata de preservar a paz, o teu bem-estar. Não faças mal a ti mesmo, Judas. Eu leio dentro de ti. Estás agora em um momento tão bom. Ó, pudesse eu pudesse à custa de todo o meu sangue conservar-te assim, destruir até o último baluarte no qual se aninha quem é um grande inimigo para ti e tornar-te todo o espírito inteligência de espírito, amor de espírito, espírito, espírito. Então Judas, ele está num período melhorzinho, né? Não sei como, porque eu não li os anteriores. Mas Jesus elogia dizendo para o Judas que ele está num momento bom. Então, e agora ele quer preservar esse momento bom de Judas. Mas Judas, ele quer sair de perto de Jesus e sempre quando ele começa a sair de perto de Jesus, ele perde a força de preservar-se no bem. E Jesus não quer que ele vá, mas ele insiste e os outros, né? Não fazem questão de que Judas fique com eles, né? E para não dar que Jesus não confia, né? no Judas para andar de cá, né? Ele vai e tenta conciliar o Judas para que ele fique, prefira ficar, né? E ele gostaria, ele fala, ó, se eu pudesse à custa de todo meu sangue conservar-te assim como estás agora, destruir até o último baluarte no qual se é minha quem é um grande inimigo para ti e tornar-te todo espírito, inteligência de espírito, amor de espírito, espírito de espírito, é o que Jesus quer de nós. E a gente também vai se despindo, né? De toda a relação mundana que possa nos levar para longe de Deus. por todo o comportamento nosso que nós temos de tendências que podem nos fazer, né? Dar brecha para o inimigo, dar brecha para o pecado. Tudo é peito a peito, cara a cara com Jesus, tendo suas mãos nas mãos dele, está quase atordoada e murmura. Fazer mal a mim? O último baluarte? Qual será ele? Qual? Tu sabes. Tu sabes com o que é que te estás fazendo mal. É com isso de ficar escutivando pensamentos de grandeza humana e amizades que tu supões que sejam úteis para te darem essa grandeza. Israel não te ama, Judas. Podes crer. Ele te odeia como odeia a mim. E como odeia quem quer que possa ter o aspecto de um provável triunfador. e tu justamente porque não escondes o pensamento de querer e ser grande, esse tal és odiado. Não creias nas palavras mentirosas deles nem em suas falsas perguntas feitas com a desculpa de que estão se interessando em ajudar-te. Eles te rodeiam para te fazerem mal, para ficarem sabendo e poderem te prejudicar. Eu não te peço por mim, mas por ti somente. Eu, se for escolhido para ser o alvo da maldade, serei sempre o Senhor. Poderão torturar minha carne, matá-la, tanto mais do que isso. Mas tu, mas tu, a ti matariam até sua alma. Fode das tentações, meu amigo. Diz-me que fugirás delas. Dá ao teu pobre mestre os braços. O teu pobre mestre, não, dá ao teu pobre mestre perseguido angustiado esta palavra de paz. Jesus tomou entre os braços e lhe vai falando palavra por palavra perto do seu ouvido e os cabelos de um louro escuro de Jesus se misturam com os pesados cabelos encaracolados de Judas. Eu pensei que hei de padecer e morrer de Jesus. Sei que minha coroa só será a do Marte. Sei que a minha cúrpura só será a do meu sangue. Para isso é que eu vim, porque por meio desse martírio eu redimirei. Eu redimirei a humanidade e o amor desde um tempo sem limites. A essa ação me excita. Mas eu quereria que nenhum dos meus se perdesse. Ó, tome todos queridos os homens porque neles está a imagem e a semelhança de um pai. Ó a alma imortal que o meu pai criou. Mas vós, vós diletos e prediletos, vós que sois sangue do meu sangue e pupila dos meus olhos, mas não, perder-vos não. Ó, pois não haverá outra tortura igual a esta. Ainda que Satanás cravasse em mim as suas armas até acesas em seus enxofres infernais e me mordesse, me amarrasse, ele que é o pecado, o horror, a repugnância, não haverá tortura igual a esta para mim, a de um eleito que se perde. Judas, Judas, meu Judas, mas queres que eu peça ao pai que eu passe três vezes por minha paixão horrível e dessas três, duas, sejam só para a tua salvação? Viva-o para mim, amigo, e eu o farei. Eu direi que multiplicarei até o infinito dos meus sofrimentos só para você. Eu te amo, Judas, amo-te muito e quereria, quereria dar-te a mim mesmo, fazer de ti outro eu para salvar-te de ti mesmo. Não, não chores, não fales assim, mestre, diz Judas. Eu também te amo, eu também me daria a mim mesmo para ver-te forte, respeitado, temido e triunfante. Poderei não te estar amando com perfeição, não estar pensando com perfeição, mas faço uso de tudo o que sou e talvez até abuse e por Javé eu te juro que não me aproximarei nem dos escribas, nem dos fariseus, nem dos saduceus, nem dos judeus, nem dos sacerdotes. Eles vão dizer que eu estou doida, mas não me importa, basta-me, e tu não te afliges por mim. Estás contente? Um beijo, mestre, um beijo para ter a tua bênção e tua proteção. Eles se beijam e se separam, enquanto os outros já estão voltando, de carreira pelas colinas, abaixo e agitando grandes fogazes e pequenos queijos frescos. Acendam-se sobre a erva verde da beira e repartem o alimento, contando como tiveram um bom acolhimento, porque naquelas poucas casas há pessoas que conhecem pastores, discípulos e aceitam bem o Messias. Então, ali acabou essa conversa de Jesus e os dois vão para a Betânia, conforme Jesus orientou. Eu não sei onde que Jesus está, porque eu não estou lendo a sequência, mas eles vão, então, para a Betânia, não para Jerusalém. Me perdoem, sim, mas não importa. Isso que a gente está fazendo é justamente somente meditar a parte referente a essa conversa de Jesus com Judas, que demonstra claramente que Jesus faz de tudo, de tudo para proteger aqueles que ele ama. E o amor próprio da pessoa faz com que Jesus possa perdê-la, perder essa alma. Jesus não quer mais perder ninguém, nunca quis perder Judas. Então, nós temos que também não querer perder ninguém daqueles que nos foram dados. Jesus quer que nós sejamos como ele hoje, que nós lutemos e demos o nosso sangue se for preciso pelos nossos filhos, pelos nossos conhecidos, para dar a eles a verdade que é necessária para esse tempo, para que não se apostatem da fé, não se percam. Que o Senhor nos ajude cada vez mais a confiar em Deus. Nos ajude, Senhor. nos ajude, Senhor. E lá em Queriote, Jesus passa por lá. Vamos ler o que Jesus vai dizer para o povo de Queriote. Pessoas de Queriote, a cidade de Judas Iscariote. Um pai cuidadoso tinha dois filhos, ambos por ele amados com amor igual e cheio de sabedoria. Ambos iam encaminhados por bons caminhos. Não havia nenhuma diferença no modo de amá-los, nem no trato dado a eles, mas havia uma sensível diferença entre os dois filhos. Um, o primogênito, era humilde, obediente e sem discutir e a fazer a vontade do pai, sempre alegre e contente com o seu trabalho. O outro, ainda que menor, estava quase sempre descontente e discutia com o pai consigo mesmo. Sempre ficava pensando com raciocínios muito humanos sobre os conselhos e as ordens que recebia. em vez de ir cumpri-las como haviam sido dadas, prometia a si mesmo modificá-las todas ou em parte, como se aquele que lhe dera as ordens fosse algum tolo. O mais velho lhe dizia não faças assim, irmão, estás fazendo nosso pai sofrer, mas o outro respondia tu és um bobo, grandalhão e gordo como és e além disso primogênito e já adulto. Ó, eu não gostaria de ficar nessas condições em que o pai te colocou. eu gostaria de fazer outras coisas, por exemplo, eu me imporia aos servos para que eles compreendessem que eu sou o patrão. Não ficas parecendo ser um servo também com essa tua mansidão sem limites. Será que não estás vendo como resultado teres que passar como sem ser visto em todos os teus direitos pela primogenitura? Vendo isso, qualquer pessoa até zomba de ti. O segundo filho estava sendo tentado, e mais do que tentado, ele era um aluno de Satanás, cujas insinuações ele com atenção punha em prática ao procurar tentar o primogênito. Mas deste fiel ao seu pai, ao senhor a respeito da lei, conservava-se fiel e honrando seu pai, ao qual ele honrava com um procedimento correto. Passaram os anos e o segundo filho aborrecido porque não podia reinar como queria, depois de ter feito muitas vezes ao pai este pedido dá-me a ordem de agir em teu nome para tua honra em vez de ficar sustentando aquele bobalhão que é mais manso do que uma ovelhinha e depois de ter tentado forçar o irmão a fazer coisas sem ordem do pai para assim impor seus servos aos cidadãos e aos confinantes diz-se assim mesmo Ah, já basta! Do modo como vão as coisas está em jogo até o nosso bom nome e como ninguém quer fazer nada eu vou fazer! E começou a fazer coisas por sua própria cabeça entregando-se à soberba e à mentira e desobedecendo sem escrutos o pai lhe dizia Meu filho obedece ao primogênito ele sabe o que faz e lhe dizia Disseram-lhe que fizeste tal coisa é verdade e o segundo filho respondia com um empolher de ombros a cada uma das observações paternas Sabe ele é tímido demais e hesitante ele perde as ocasiões de ganhar e dizia Eu não fiz assim O pai lhe dizia Não fiques indo à procura de ajuda deste ou daquele Quem queres tu que te ajude melhor do que nós para tornar ilustre o teu nome são amigos falsos que te estão incitando para depois se rirem de tuas custas as tuas custas e o segundo filho lhe respondia Estás com ciúme de ser eu quem toma as iniciativas? Afinal eu tenho certeza de que farei tudo bem Passou mais algum tempo o primeiro ia sempre crescendo em justiça e o outro continuava a nutrir as paixões nasce Por fim o pai lhe diz É tempo de acabar com isso Ou aceitas o que te foi dito ou perdes o meu amor O filho rebelde foi dizer isso aos seus falsos amigos E tu ficas atado só por isso? Nada disso Há um modo de pôr o teu pai na impossibilidade de preferir um filho ao outro Deixa o assunto conosco e nós vamos pensar nisso Tu ficarás sem culpa material e a posse dos bens se tornará florescente Porque posto para fora o teu irmão e é bom demais tu poderás dar a ela um grande crescimento Não sabes tu que é melhor tomar uma atitude forte ainda que dolorosa do que ficar na inércia? Que paz que se perca o que já se possui? Foi o que lhe respondeu e o segundo filho já saturado de má vontade aderiu sem mais àquela indigna tramonha Agora dizendo por acaso pode-se culpar o pai por ter dado dois sistemas de educação aos dois filhos? Poder-se-á dizer que ele foi cúmplice? A vontade do homem por acaso lhe foi dada antecipadamente de dois modos? Não Ela lhe foi dada de um só modo mas o homem por sua conta a muda e quem é bom faz a sua vontade boa ao passo que o mal faz a sua vontade má Eu vos exorto a voz de Iqueriote e será esta última vez que eu vos exorto a seguir caminhos de sabedoria a seguir somente a vontade boa Já quase no fim do meu ministério eu vos digo as palavras que foram cantadas quando eu nasci A paz é para os homens de boa vontade paz seja o êxito feliz seja a vitória na terra e no céu porque Deus está com quem tem boa vontade em obedecê-lo Deus não olha tanto as obras altissonantes que o homem faz por sua própria iniciativa mas a humilde obediência pronta fiel às obras que ele propõe Eu vos lembro dois episódios da história de Israel duas demonstrações de que Deus não está onde o homem quer agir por si mesmo ao contrário da ordem recebida Vejamos os livros de Macabeus Neles está dito que enquanto Judas Macabeu com Jônatas ia combater em Galate ao passo que Simão ia livrar os outros da Galiléia uma ordem havia sido dada a Simão a José de Zacarias e a Asaías chefe do povo para que permanecessem na Judéia para defender e Judas lhes disse tomai cuidado deste povo e não traveis batalhas com as nações até a nossa volta mas José e Asaías ouvindo as grandes vitórias dos Macabeus quiseram fazer eles também dizendo passamos nós também um nome para nós e vamos combater contra as nações que estão ao nosso redor e foram feridos e vencidos e grande foi a fuga do povo porque não haviam prestado atenção a Judas e aos seus irmãos pensando ainda que estavam agindo como uns heróis mas era apenas soberba e desobediência ao que se lê no livro dos reis leste que Saúl foi reprovado uma e outra vez e na segunda foi tão reprovado por ter desobedecido que Davi foi escolhido para o seu lugar por haver desobedecido lembrai-vos lembrai-vos para que o senhor quer holocaustos ou vítimas ou quer que se obedeça a voz do senhor a obediência vale mais do que os sacrifícios e a gordura dos carneiros porque a rebelião é como um delito de magia e não querer sujeitar-se é como um pecado de idolatria agora visto que rejeitaste a palavra do senhor o senhor te rejeitou para que não sejas mais rei lembrai-vos lembrai-vos quando Samuel obediente encheu de novo o chifre de óleo e foi dada e foi a casa de Isaí o Belemita visto que o senhor havia escolhido para si um outro rei e quando Isaí entrou com os filhos para a refeição depois do sacrifício foram apresentados a Samuel os seus filhos em primeiro lugar ele abre belo no rosto pela idade e pela estatura mas o senhor disse a Samuel não não fiques olhando para o rosto dele nem para a altura de sua estatura porque eu o rejeito eu não julgo conforme os modos de ver dos homens porque o homem olha para as coisas que seus olhos veem mas o senhor vê o coração Samuel não quis mas tomar Eliabe para rei foi-lhe então apresentado a Minadabe mas Samuel disse não é este também o que o senhor escolheu Isaí lhe apresentou Samar e este também não é eleito do senhor e assim aconteceu com sete filhos de Isaí que estavam presentes a refeição então Samuel disse estão aqui presentes todos os teus filhos não respondeu Isaí ainda um mas ainda é menino ele está apacentando os ovelhas manda então chamá-lo porque não iremos para a mesa a não ser depois de ter ele chegado e daqui chegou era loiro e bonito o menino e o senhor disse unge-o ele é o rei por que ficar sabendo disso para sempre Deus escolhe a quem ele quer e outros perdem o merecimento por ter corrompido a sua própria vontade com o amor próprio a soberba e a desobediência eu não voltarei mais ao meio de vocês aqui em Gereonte depois dessa vinda o mestre está para cumprir o seu ministério depois ele será mais do que mestre preparai a alma para esta hora porque recordai-vos bem de que assim como meu nascimento foi salvação para os que estiveram a boa vontade assim também a minha assunção será salvação para aqueles que tiverem sido de boa vontade em acompanhar-me como a seu mestre em minha doutrina e aos que me seguirem nela depois mesmo depois de minha assunção é assunção está escrito aqui tá adeus homens mulheres crianças de queriote adeus olhem-nos bem nos olhos passamos que os corações o meu e os vossos se unam em um abraço de amor e despedida e o que o amor permaneça entre vós aqui na primeira vez que aqui vim um justo expirou no beijo do seu salvador em uma visão de glória aqui nesta última vez eu venho e vos abençoo com amor o senhor claramente nos dá muitas orientações e ele diz para a mãe de Judas Iscariotes o que é eu e e e e e e e e Nunca mais, ó mulher, eu já disse aos habitantes da cidade, nunca mais voltarei aqui. Mas o meu coração estará sempre contigo, lembra-te, lembra-te sempre, de que eu sei que és boa e que Deus te ama por isso. Lembra-te disso sempre, até mesmo quando as horas forem terríveis. Não deixes que te domine o pensamento de que Deus te julgue culpada. Aos olhos dele, tua alma está e estará sempre ornada pelas pérolas do teu sofrimento. Maria de Simão, Mãe de Judas, eu quero te abençoar, eu quero te abraçar e beijar para que o teu beijo materno, sincero, fiel, me sirva de compensação por todos os outros e para que o meu beijo te compense por todas as dores. Vem, Mãe de Judas, e obrigado, obrigado por tudo que me deste de amor e de honra e abraça e beija a fronte, na fronte como faz com a Maria de Alfeu. Eu te suplico, queres fazer-me feliz? Não vás. Na próxima Páscoa, não. E ela pergunta por quê? Porque haverá um tremendo alvoroço em Jerusalém na próxima Páscoa. Não é lugar para mulheres. Ao contrário, Maria, eu te darei ordens ao teu parente, que vai ficar contigo. Ficais juntos. E se darás disso, porque o Judas de agora em diante não poderá mais ajudar-te nem ver. E ele diz, não chores, a vida é breve. Depois me verás para sempre no meu reino. Ela chora de joelhos. E se despedem. Deus abençoe você. Preste muita atenção. Ouça de novo. Ouça de novo tudo o que Jesus disse. Não seja rebelde. Não julgue as pessoas. Não queira fazer nada por si próprio. Nenhuma justiça com as próprias mãos. Não queira forçar as pessoas a se converter Respeite a liberdade do próximo. Não faça nada contra a vontade de Deus. Sempre tenha a justiça e a verdade ao seu lado. Obediência. Obediência. Reparação. Certeza de fidelidade a Deus. Obediência à igreja. Cada vez mais amor para o próximo. Assim nós iremos fazer a nossa missão valer a pena. Obediência a igreja. Obediência a igreja. Obrigado.